Olha gente, um projeto que foi desenvolvido para atrair visitantes a um cartão postal na Zona Norte de Aracaju não está dando certo, viu? E sabe por quê? Por causa da insegurança. Quem mostra essa situação é a repórter Valéria Santana, a nossa xuxinha põe na tela. Orlinha do Bairro Industrial, um local bonito, agradável e que poderia servir para atrair turistas. E foi justamente pensando nisso que em maio começou um projeto aqui justamente neste espaço para que 15 pessoas pudessem colocar banquinhas mais ou menos como essas aqui. Eram pessoas que iriam vender comidas típicas e outros tipos de comidas também para poder atrair o turista. O problema, Isa, é que começou em maio, mas a gente está em setembro e não foi para frente. Por qual motivo? É, muitas pessoas ficaram desmotivadas, né? Devido assim, a falta de clientes. É um projeto criado para trazer turistas e esses turistas não aparecem aqui. A gente não vê policiamento aqui. Então as pessoas ficam assim, assustadas, né? Você está aqui, passa uma pessoa, você já fica apreensiva. Você não sabe se ali realmente é um cliente ou é alguém que possa cometer algum tipo de assalto ou qualquer outra coisa mais grave, né? Trabalha assustada. Trabalha assustada. E eu estou aqui, por quê? Porque estou desempregada. Essa situação aqui no Bairro Industrial. Valéria Santana para o Balanço Geral. Pois é, o povo está penando com a falta de segurança. Nossa!